Esse caso de feminicídio foi registrado no bairro Bonfim, região leste de Juiz de Fora, por volta de 6h40 da tarde dessa quinta-feira, 1º de outubro. Eu conversei por telefone com um parente da vítima. Ele contou que o casal morava junto há quatro anos. Lá atrás, no início do relacionamento, alguns parentes tentaram alertar Jaqueline sobre o perigo que ela estava enfrentando, já que o homem tinha matado, quando adolescente, uma namorada e jogado o corpo num terreno baldinho. Mesmo assim, ela seguiu em frente com essa relação, até que começou a ser vítima de agressões. Mais uma vez, a família tentou intervir, pediu que ela denunciasse, mas a jovem nunca aceitou. Na semana passada, segundo esse parente, ela se cansou daquele relacionamento violento. Escreveu uma carta como um desabafo, falando dos problemas que enfrentava e dizendo que iria terminar aquela relação. O problema é que esse desabafo foi parar nas mãos justamente do agressor, que não ficou nada satisfeito e reagiu de forma violenta. Ele esfaqueou Jaqueline dentro da casa, onde o casal morava, e fugiu em uma moto. Os vizinhos ouviram os pedidos de socorro e chamaram a PM e também os familiares. Quando eles chegaram, ainda encontraram a jovem viva. Foi ela que disse que quem tinha dado as facadas era o companheiro. A polícia militar prendeu o homem, algumas horas depois, quando ele fazia um lanche na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Juiz de Fora. O homem foi preso e encaminhado ao Seresp. Ele contou aos PMs que pretendia fugir para o Rio de Janeiro. O corpo de Jaqueline foi levado para Simão Pereira, onde vai ser enterrado no final da tarde de hoje.